Olá, bem-vindo ao Electrolux Ajuda! Neste vídeo, você conhecerá os pré-requisitos para a instalação do seu freezer horizontal Electrolux. Antes de começar o processo de instalação, escolha um local com superfície plana e distante de fontes de calor, como fogões e fornos. É importante evitar também locais abertos, expostos a sol ou chuva. Em seguida, verifique se a tomada é compatível com o seu produto. Para uma perfeita instalação, é importante respeitar também as distâncias mínimas entre o freezer e as paredes. Depois de escolher o local onde ficará o seu freezer, retire a embalagem plástica que envolve o produto e desencaixe o isopor. Em seguida, posicione uma das barras do isopor lateral no chão, perto do freezer. Com a ajuda de outra pessoa, incline a parte superior em direção ao chão, para deixar o freezer em posição horizontal. Retire o restante da proteção de isopor e certifique-se de retirar também as fitas adesivas que prendem as partes móveis do produto. Caso o piso seja irregular, compense o desnível calçando os rodízios. O nivelamento evita problemas futuros em seu freezer. Antes de armazenar qualquer alimento, lembre-se de deixar o aparelho ligado por no mínimo 6 horas em modo conservador. Depois deste período, seu freezer horizontal Electrolux estará pronto para ser utilizado. Para mais informações, consulte o manual do produto. O que é o produto? O produto é o produto. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto